A ocorrência foi em São Raimundo das Mangabeiras. A PM prendeu em flagrante um infrator, acusado de ter tentado contra a vida de duas pessoas. A polícia tomou conhecimento do caso após as vítimas darem entrada no hospital. Feridas com disparos de arma de fogo. A polícia fez diligência e rapidamente conseguiu prender o suspeito. A arma utilizada foi apreendida. Segundo informações da polícia, a motivação foi por causa de um desentendimento entre as vítimas e o suspeito em um local de vendas de drogas. O autor do crime foi apresentado na delegacia de Balsas. Uma das vítimas veio aqui para a cidade e faleceu na madrugada da última terça-feira. O acusado responderá na justiça por homicídio e tentativa de homicídio. Em Mangabeira, dia 12, sábado, uma tentativa de homicídio, que por volta das 3h45 da madrugada, deu entrada no hospital local duas pessoas vítimas de disparo de arma de fogo. De posse da informação, a guarnição de serviço foi no local e identificou as vítimas, bem como o autor do disparo. De posse das informações, a guarnição em diligência em ato contínuo conseguiu localizar o acusado, fez a prisão do mesmo. Sendo que, na dinâmica desse crime, teve um desentendimento, a motivação foi um desentendimento, numa boca de fumo, em que ambas as partes começaram a entrar em conflito. De posse disso, o autor do disparo foi em casa, pegou uma espingarda e efetou o disparo, no qual atingiu uma vítima na área abdominal e a outra vítima na área da perna. Então, foi no sábado, de posse dessas informações, hoje, dia 15, a vítima de tentativa de homicídio veio a falecer aqui na cidade de Baus.